Olha só que manchete nesse jornal Assaltaram o banco lá na capital Mas quanta moral desse pessoal Viro a folha e leio notícias de guerra Não existe mais paz sobre a terra Existe a miséria e quanta miséria E enquanto os ricos se cobrem de joias Os pobres esperam pacientes à morte Ou então a sorte de um dia ser forte O padre na igreja falando, os santos no céu E o povo na terra comprando corcel E eu nem tenho chapéu Que lido papel La 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 Eu, bem me visse assim Que o nosso amor Estava chegando ao fim Eu, muito triste fiquei Quase chorei Do que ela falou Disse Que já não me amava E que do meu carinho Já estava enjoada E que de mim Ela não precisava E que agora Ela se libertava Ei Ei Eu Sofri muito, meu bem Só porque Eu muito lhe amei Mas jurei A outra não mais amar Só pra nunca Voltar de novo a chorar Ei Ei Eu Sofri muito, meu bem Volta de novo a chorar Volta de novo a chorar Ah Voltar de novo a chorar Ai Não 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 Tá de brasa nessa pedança Só entrar no cinema e lá quer namorar Não entrar no meu carro, não pensar em correr Até que passear a lua ele quer ver Não sei porquê Não sei porquê E a capa de pão é nenhuma coisa assim Acontece como eu, nenhuma coisa assim vai acontecer Tchipitip, chipitip, chipitip É o garoto mais quadrado que eu já encontrei Não posso fazer nada, não vê que eu ganhei É o tipo de garoto que vai me amarrar Que só te manda nada, poxa, que asa Não sei porquê Não sei porquê É o garoto mais quadrado que eu já encontrei Não sei porquê É a capa quente como eu, nenhuma coisa assim vai acontecer É o garoto mais padrão Tchipitip, chipitip, chipitip Pá 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 bro Apatá tape Apatáine Oh! Batata-bou-a-bata-potata-bou. Chipitit, chipitit, chipitit. É o garoto mais padrado que eu já encontrei Não posso fazer nada, não vê que eu ganhei É o tipo de garoto que vai me amarrar Que sorte mais da nada, puxa que anda Não sei porquê Não sei porquê Mas que apontente como eu e nenhuma coisa assim aconteceu O que é isso? 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 De baixo diz, cadê o passo? Não temo, meu santo é forte A asa pra mim é festa, gato preto para mim é sorte De baixo diz, cadê o passo? Não temo, meu santo é forte Não temo, meu santo é forte Não temo, meu santo é forte Você falou até que a outra graça não era a melhor E que tirou o passo da morte e o planeta de habitação do sol E que dançou com a época de bom E que Adão também tocava guitarra e era rei do rock E jogava futebol Isto é, amigo, uma cascata é a maior do ano Não discuta assuntos que você não sabe Você pode ficar decepcionado Não faça do futuro coisa do presente Não faça do presente coisa do passado Você falou até que a outra encarnação era a melhor E que tirou o passo da morte e o planeta de habitação do sol E que dançou com a época de bom E que adão também tocava guitarra e era rei do rock E jogava futebol Isto é, amigo, uma cascata é a maior do ano Você falou até que a outra encarnação era a melhor E que tirou o passo da morte e o planeta de habitação do sol E que dançou com a época de bom E que adão também tocava guitarra e era rei do rock E jogava futebol Isto é, amigo, uma cascata é a maior do ano E que a outra encarnação é a melhor do ano I'll get to hell, now that you're gonna get up on my life So, get away, get away from my heart Hell with it, I pick a mess to fight Got a feeling, I will be alive Kinda cool, pushing everybody That I know, it's bigger to your mind Now that you're gonna get up on my life So, get away, get away from my heart Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Do you love me baby? Now that you're gonna get up on my life So, get away, get away from my heart Tá sehen, yeah that you're gonna get up on my life It's recorded by Legacy Volte, meu bem Você precisa compreender Que já não posso mais viver Sem a garota que eu amo E que tentei esquecer É, é, é É, meu bem Volte, meu bem Eu disse, volte, meu bem Volte, meu bem Não adianta mais nada Já nem sei mais onde estou Eu já tentei quase tudo E só lhe peço um favor Oh, 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 oh A vida inteira eu espero Que o corpo se desesperar Cantando e do chorando Não vou parar de ficar Ah, ah, ah Ah, meu bem Volte, meu bem Eu grito, volte, meu bem Volte, meu bem Eu grito, volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Se inscreva no canal 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 No mais amor que eu lhe desse não era nada Durante o dia eu sofri e à noite eu chorava O tempo passando e você se afastando de mim Não há ninguém neste mundo que sobra assim Você nunca evitou um gesto de carinho Pra levar a vida que sozinho Você cansada de tudo foi me afastando de mim Você cansada de tudo foi me afastando de mim Você cansada de tudo foi me afastando de mim Por isso eu já sei que chegou Sua mente chorar Você cansada de tudo foi me afastando de mim E aí E aí Você cansada de tudo foi me afastando de mim E aí 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 Você não quer dar bola pra mim Você não quer olhar meu olhar Deixa de eslobação Você maltrata o meu coração Vamos trocar o olhar Para o nosso amor começar Você não quer dar bola pra mim Você não quer olhar meu olhar Escute um minutinho O que eu vou lhe falar Meu papo é legal Sei que você vai gostar Você não quer dar bola pra mim Você não quer olhar meu olhar Você não quer dar bola pra mim Você não quer olhar meu olhar Você não quer dar bola pra mim Você não quer olhar meu olhar Você não quer Você não quer Você não quer Você não quer Por uma bonequinha linda assim Eu nem bola dei Pó-pó-paripopó 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 Não sei arrumar Outra alguém Que se chamar Pó-pó-paripopó 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 Alguém aqui querendo só brigar Alguém aqui querendo só brigar Por uma bonequinha linda assim Por uma bonequinha linda assim Eu nem bola dei Pó-pó-paripopó 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 Não sei arrumar Outra alguém Que se chamar Pó-pó-paripopó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL